Infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Oh, que é o amor Escute Aquelas mentiras que o inimigo jogou na sua vida Escute isso, aquelas mentiras de que você não é capaz Aquelas mentiras que te destruíram dizendo que você é feio Dizendo que você não presta Aquelas mentiras dizendo que você não ia ter uma família Aquelas mentiras dizendo que você não ia ter um trabalho, um serviço bom Ou que você sofreria durante a sua vida Aquela mentira que as vezes foi jogada pelo seu pai ou por sua mãe Porque eles também são falhos E as vezes te feriram O Senhor, Jesus Ele está pra reconstruir a nossa história Ele está pra escrever uma nova história Pelo seu amor que não nos alcançou por merecimento Mas pela graça E essas mentiras que foram jogadas Na vida de nós jovens E nós acreditamos Nós declaramos Elas estão encerradas Em nome do Senhor Jesus Essas mentiras de destruição Amizades que nos levaram Amizades que nos levaram a destruição Em teu poder E em teu poder Naquilo que o Senhor vai continuar fazendo Em nossas vidas No nome do Senhor Jesus Amém 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 Louvado seja o nome do Senhor Você pode se assentar Eu quero agradecer Desde 2009 Eu já vou passar para o pastor Josiel Nós em casa, na minha casa Nós temos minha avózinha que é a camada Ela veio do Paraguai, nós a trouxemos Porque nós somos paraguaios, igual eu falei ontem E minha avó está conosco desde 2009 E desde então Ela é a camada, então o tempo inteiro tem que ficar Alguém lá em casa Cuidando dela E eu me lembro que isso foi uma dificuldade que marcou muito a minha vida Talvez você tenha alguma dificuldade que marcou muito a sua vida Também, como essa A gente, de repente, tinha uma avózinha Que tínhamos que trocar a fralda E dar a comida na hora certa, na sonda e tudo mais Tanta burocracia Tanta coisinha E que nos impediu muitas vezes de estarmos Juntos Eu, meu pai, minha mãe E é muito raro O dia que eu saio para cantar E os meus pais conseguem estar comigo Então, hoje eu estou aqui com a minha irmã Que está ali, faz assim, Marcinha Só assim para as pessoas Está ali meu pai Pai, faz aí E está minha mãe E eu acredito em nome de Jesus Que nós vamos ter muita oportunidade de estarmos juntos E sobretudo, a gente acredita que A vinda da minha avó Foi difícil A gente sofreu Mas nos ensinou Muitas coisas Então, não descarte Toca Não esconde Componha Sirva a Deus Em tudo que você puder E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado Amém? Eu encerro assim minha parte E agradeço aos músicos Deus abençoe muito cada um de vocês Obrigado mais uma vez Pastor José, eu toco a palavra Amém 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 Amém